Três pessoas foram encontradas sem vida em uma residência, incluindo duas crianças. Uma quarta vítima, um bebê de apenas dois anos de idade, foi socorrida em estado grave e levada ao hospital. As demais vítimas foram identificadas como Teresa Peterson, de 45 anos, encontrada com as mãos amarradas e sinais de estrangulamento, Ayla Maitê, de 8 meses, cujo corpo foi encontrado em cima da cama, e Ana Vitória, de 11 anos de idade, com um corte profundo na garganta, encontrada sem vestimentas. A sobrevivente, uma criança de dois anos de idade, filha de uma das vítimas, foi encontrada gravemente ferida e segue em uma unidade hospitalar em estado crítico. A cena do crime foi isolada pela polícia militar para a realização da perícia. Cordas, mordaças e outros tecidos foram recolhidos como evidências. O caso foi registrado como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Uma investigação foi aberta para identificar os responsáveis ou o responsável por esse crime bárbaro. A suspeita inicial recai sobre o namorado de Teresa Peterson, apontado por familiares como possível responsável. Ele admitiu ter tido uma discussão recente com a vítima, mas afirmou para as autoridades policiais que não estava na cidade no período da manhã, horário que aconteceu a chacina. Uma das testemunhas, que preferiu não se identificar, contou como encontrou as vítimas na residência. Olha, não tem explicação. Foi uma tragédia que abalou realmente. Eu fiquei muito abalado. Entrei aqui e agora me recordo diretamente onde estavam os corpos. É uma situação que eu não sei explicar, não sei o que aconteceu, qual foi o motivo. E aguardar, aguardar a perícia, que vai sair os resultados e que a justiça seja feita. Os familiares e o namorado de Teresa foram ouvidos pela polícia e estão sob monitoramento. Análises periciais estão sendo conduzidas para determinar a autoria do crime. Mas até o momento, ninguém foi preso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho